As minhas máscaras, entendeu? Fazem parte da minha vida. Eu gosto, eu cuido. E consegue lidar com... Mas eu tenho consciência que são máscaras. Eu tenho consciência que, entendeu? Que, sei lá, que o tempo é uma ilusão. Que a gente está aqui. Que a gente não sabe para onde vai. Que a gente não sabe de onde veio. Que a gente não sabe o sentido disso tudo. Que a gente não sabe o sentido disso tudo. Que a Terra está em expansão. Que o cosmos está em expansão acelerada. Que a Terra vai explodir em alguns bilhões de anos. Sim, em alguns bilhões de anos, entendeu? Que a gente está aí. Eu entendo, assim, estou aí. Mas, em vista disso tudo, eu cuido bem das minhas máscaras, das minhas muletas. Acredito em Deus. Adoro acreditar em Deus, entendeu? Não me venha com essa história. Não importa. Eu acredito. Ponto. Oi, pessoal. Começa agora mais um Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. O programa fez três anos e se você tiver interesse em ouvir todas as conversas sobre a natureza humana que a gente já teve, acesse no Território Dourado, no Casa do Saber ou quemsomosnos.com.br ou então no podcast. Mas para ver os mais recentes Quem Somos Nós, você pode entrar no YouTube e assistir. Continuando a série sobre cinema brasileiro, nós estamos aqui diante de uma das mais importantes atrizes do país. Nós estamos aqui com a Maria Fernanda Cândido, como eu já disse, uma das principais e mais importantes atrizes brasileiras. E, não posso deixar de falar, é sócia da Casa do Saber. Eu tenho a honra de ser sócio e amigo dela. Então é importante já todo mundo saber que a gente está partindo disso. Nós estamos em casa entre dois amigos e todas as besteiras que a gente falar, vocês desculpem, porque muito amigo fala muita besteira junto. Ainda bem, né? Então vamos lá. Quem é você, Maria Fernanda? Às vezes ainda sou uma menina e às vezes sou uma velha. Bem velhinha já. Eu acho que menina porque eu ainda conservo um olhar assim um pouco inocente para o mundo e eu tenho dificuldade em me desapegar dessa maneira de ser e de existir, sabe? Na vida. Eu gosto de ser assim, de certa maneira. Eu vejo muito o lado bom das pessoas, das coisas, da vida. Eu sempre confio nas pessoas antes de entender que eu não posso confiar por alguma razão. Então eu tenho esse jeitão. Eu acho que isso me deixa um pouco desse jeito mais de menina, de certa forma. E às vezes eu me sinto uma senhora, uma velha, porque também me acho muito racional, muito, sei lá, uma pessoa que busca um certo equilíbrio, que pondera muito, entendeu? Então eu sou essa pessoa que tem essas características também e isso eu já acho que é uma coisa de gente mais velha. Vamos voltar lá atrás, onde você nasceu, no Paraná? Vamos. E como é que, eu queria que você traçasse uma trajetória, assim, porque você começou, nasceu no Paraná, depois você veio para São Paulo. Curitiba daí. Né? Aí foi Curitiba, depois São Paulo, e depois trabalhou um pouquinho de modelo, né? Um tempo de modelo, depois virou atriz. Me conta um pouquinho, assim, como é que você veio de lá até chegar no comecinho de atriz? Tá. Vou te contar. Eu nasci em Londrina, que é uma cidade do interior do Paraná, uma cidade de muita fazenda, muito sítio. Então eu tive até os quatro anos de idade uma vivência muito gostosa numa terra, assim, é chamada Terra Vermelha, né? E tal, então com família, com avós, tios, primos, aquela coisa toda. E aí, por conta do trabalho do meu pai, a gente mudou para Curitiba, que ele era de multinacional, então aí, né, promoções e tudo, foi para Curitiba. E aí eu tive essa minha infância, até os 12 anos, em Curitiba, que foi fantástico, porque Curitiba, eu acho que para uma criança crescer, é um lugar bastante interessante, porque é uma cidade de gente muito educada. As pessoas são muito sérias, assim, até formais, de certa maneira, mas são muito confiáveis. É uma terra maravilhosa, eu acho, assim, sabe, para criar filhos, enfim, eu pude crescer nessa cidade. O Sérgio Moro também está lá. O Sérgio Moro de lá, é. Orgulho curitibano lá, o Sérgio Moro. E, então, eu tive essa história aí de Londrina, depois Curitiba, e aí, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, meu pai foi transferido para a matriz da empresa que era em São Paulo, e a gente veio para cá. E eu me lembro da minha mãe chorar, porque ela achava que São Paulo era uma cidade violenta e que era perigosa. Não estava errada, né? Ela não estava errada. Mas eu não sei por que essa coisa de vir para São Paulo, assim, me agradou. E eu me lembro de chegar em São Paulo e descer do carro, e a hora que eu desci, assim, que eu pisei, eu falei, tá aí, gostei, para os meus pais, gostei daqui. E a minha mãe, em lágrimas... Mas você se sentia lá presa? Não, eu adorava. Adorava. Felicíssima. Você só descobriu que você gostava outra coisa. Isso, eu cheguei aqui e achei bom, gostei, gostei da cidade, gostei daquilo, porque São Paulo tem uma energia, ela é muito, é uma cidade eletrizante, assim, de certa maneira, quem mora no interior, ou mesmo em outra cidade... O Ritmo é diferente. Claro, mesmo sendo uma outra capital, Curitiba é uma capital também, mas São Paulo é muito específico, né? E eu gostei disso, assim, então eu cheguei aqui, eu gostei. E aí, eu fui modelo nesse período da minha vida de 15, 16, 17 anos, esses três anos, e foram muito legais. E por que isso foi modelo? Porque o dono... Você queria ser modelo? Não, o dono de uma agência ótima da época, o Rubinho e a Solange, nunca me esqueço, eram nossos vizinhos, no prédio que a gente morava. Quando vocês moravam? A gente morava num condomínio, chamava Porto Seguro, e é na Casa Verde ali, do lado da empresa onde o meu pai trabalhava. Então, minha mãe, a gente escolheu ali, papai vinha almoçar todo dia em casa, entendeu? Pra manter o... O espírito de Curitiba. O espírito de Curitiba, então era assim. E aí, a Solange, assim, ai, dona Águida, a sua filha, ela é alta, ela é magra, deixa ela fazer um teste, umas fotos e tal, e a minha mãe se animou e queria deixar o meu pai. Não. Aí, mamãe convenceu o papai, enfim, resumo, fiz. E foi super bacana. Você nunca quis, nunca pensou, nada, zero. Não, eu não tinha essa... Sabe, porque depois tem um monte de gente que sonha. Não, eu não tinha esse sonho. Não, nunca eu não sonhava. O que você sonhava quando você tinha 12, 13 anos, você queria ser o quê? Eu queria... Quando você virou... Eu já quis ser dentista e advogada, assim. Tanto que eu prestei, eu passei na PUC direito, quase fiz, assim, então... Mas nessa época era isso? Se perguntasse pra você com 14 anos, o que você vai ser? Será que eu já iria responder? Não sei. Dentista era uma coisa que eu amava. Eu queria muito ser dentista, eu adorava. É um mistério. Por que isso? Mas assim... Por que isso? Não sei te dizer. Tudo bem. Também não. Mas a paixão pelos sorrisos eu conservo até hoje. É uma coisa que eu observo muito em alguém. Assim. Eu olho pra pessoa, assim... Agora fiquei com vergonha. É onde eu olho, é... O sorriso que eu faço. É o sorriso, é... Eu tenho essa ligação muito forte, assim, com essa coisa, mas... Enfim. E qual era o significado do modelo? Eu tô ganhando uma grana, tô aparecendo... Não tinha, assim, um significado tão profundo, assim. Não tinha. Não era muito. Tô fazendo. Tinha. Não. Não era tão isso. Eu tinha uma coisa que me capturava de uma maneira muito forte, que era a fotografia, o ato de ser fotografada, de fotografar. Isso eu gostava. E aí eu me lembro de trabalhar com fotógrafos como, por exemplo, o Miro. Na época era Miro, Paulo Rocha, Paulo Weiner, Bob Wolfensson. Enfim, estão todos aí ainda, Durant e tal. E aí alguns desses fotógrafos, assim, eu me lembro, assim, de desenvolver trabalhos incríveis, porque as coisas iam frutificando. A gente fazia coisas realmente muito belas, assim. E isso pra mim tinha muito sentido. Era algo muito prazeroso. Eu gostava. Eu gostava de fotografar. Eu gostava de ser fotografada. E depois eu gostava de, junto com o fotógrafo, analisar os contatos. Porque, entende? A gente é de um outro tempo, né? Então, hoje é tudo digital. A gente olha ali no digital. Mas, na época, você tinha uma coisa de ver os contatos, os negativos. E aí escolher e cortar a foto. E aquilo era revelado. E era um processo, assim, que me agradava muito, muito, muito. Tanto que eu gostava mais de fotografar. Porque tem também a coisa do desfile. Eu desfilei também bastante. Cheguei a desfilar. Mas eu gostava mesmo era de foto. E aí eu fui pra Paris, nas férias. Porque eu só podia ir nas férias. Então, eu me lembro que era janeiro. Fui pra lá. Foi muito legal. Assim, foi minha primeira viagem. Exterior. E aí eu cheguei lá. Trabalhei em janeiro. Acho que até o carnaval, assim. Aí eu tive que voltar, porque já tinha escola. Aula. Aula. E aí eu voltei em julho. Depois, de novo, com 16 anos, em janeiro. Depois em julho. Depois em janeiro. Então, esse período da minha adolescência, praticamente todas as minhas férias, eu passei... Você viajava fotografando. Em Paris. E chegando em Paris, você ficava trabalhando em outras capitais. Então, assim, um editorial pra fazer em Londres. Aí você ia pra Londres. Em Madrid, em Milão. Milão também era... Então, eu tinha... Parece uma vida legal, né? Mas não é, né? Olha, era muito puxado. Era muito... E o que te atraía? Estar conhecendo outros lugares? Outras pessoas? Outras línguas. Outra cultura. Eu gostava dessa... E pagava bem naquela época? Então, eu ganhava. Entendi. Como menina, você é uma fortuna. Exatamente. Eu acho que, assim, desde os 15 anos, eu não me lembro mais, assim, de... Pedir dinheiro pro meu pai. Sei lá. Pai, preciso de dinheiro. Não sei pra quê. Não. Eu já era uma pessoa que pagava, que arcava com a sua vida. Financeiramente independente. Claro, morava com os meus pais e tudo. Meus pais pagavam a minha escola, óbvio. Mas, assim, eu tinha as minhas vontades, as coisas que eu queria e eu tinha o meu dinheiro. Então, isso vai dando também... Sensação de poder também. Sensação de poder, sensação de realização, né? De independência, de conhecimento do mundo, de culturas, de pessoas, outras línguas, maneiras... Mas você parou cedo. De se relacionar. Parei muito cedo, porque eu realmente... Enchei o saco cedo, é isso? Terminei o terceiro colegial e aí, o que todo mundo queria muito, que era... Maria Fernanda, você tem que vir pra ficar, entendeu? Uns seis meses e tal. Aí, então, terminado o terceiro colegial, eu falei... Então, agora eu tiro um ano e faço isso, que vai ser legal. Depois eu volto e aí faço a faculdade, sei lá. Aí eu vou ser dentista. Aí eu vou ser dentista. Certo. Exatamente. Aí eu fui pra... É um bom plano. Não deu certo o seu plano. Não deu certo o meu plano. Mas eu fui, Celso, pra Nova York. E foi super bacana, porque também Nova York era um mercado que eu ainda não conhecia. E foi maravilhoso. Nossa, foi super bom. Depois de Nova York eu fui pra Paris. Então, esse período eu fiquei, sei lá, uns seis, oito meses fora. Fora. Mas aí eu fiquei morta de saudades do Brasil, da minha família. Fiquei também meio cansada desse métier, sabe? Aí ficou claro pra mim o que talvez já até fosse uma coisa que eu soubesse. Mas aí, assim, realmente eu confirmei que... Mas é que é diferente. Uma vez a cada seis meses é diferente de seis meses direto. De seis, oito meses direto. E aí eu morri de saudade. Fiquei super cansada. Entendeu? Eu percebi que... O ritmo da coisa. Que esse ritmo e que aquilo tudo realmente... É um ambiente onde as meninas não são tratadas do jeito que deveriam, não é? Ou eu tô... Porque tem muita gente que fala... As pessoas são duras com as meninas e nananã. Trata como objeto, como cabide e tal. Você não passou por isso. Objeto, cabide... Mas eu não sei, Celso. Eu não tenho essa memória, não. Não? Eu era muito resolvida, assim, sabe? Eu... Eu... Eu sabia muito bem o que eu tava fazendo lá. Eu sabia o que eu queria. Eu tinha, assim, uma mobilidade e uma sensação interna muito boa. Então, você encontra tudo. É uma experiência super forte. Você falou, legal, bacana, mas não é isso que eu quero pra mim. É legal, bacana, mas não é o que eu vou fazer da minha vida, entende? Aí... Aí tinha essa história. Eu não emagrecia direito. Então, eu não fui, assim, uma modelo exemplar, entendeu? Eu não fui. E não se esforçou pra isso e falou, ah, não vou, não vou me. Não me esforcei pra isso. Não era o meu objetivo de vida. Não era. Aí, eu voltei pro Brasil. E aí, eu me lembro, comprei o Gurgel, que era o carro brasileiro da época que tinha. Acho que não existe mais esse carro, né? Não. E aí, enfim, fiquei lá com o meu carro. Então, fiz um cursinho rapidinho de seis meses, prestei vários cursos e entrei em terapia ocupacional na USP, que foi o que eu acabei optando por fazer. Aí você vai falar, nossa, mas que estranho também, né? Por que terapia ocupacional? É uma boa pergunta. É uma pergunta, né? É claro. Óbvia, inclusive. Óbvia, né? De modelo para terapeuta ocupacional. Porque eu acho que essa história de ter tido essa formação num colégio jesuíta, católico, não foi apenas uma formação acadêmica, mas é uma escola que faz uma formação muito ampla em relação a questões sociais. Você tem experiências na escola de visitar muitas instituições, favelas, comunidades, são grupos de alunos que se juntam e, enfim, fazem muitas ações sociais. Então, assim, o colégio de São Luís é um colégio que dá isso para a pessoa. Então, todo mundo que fez o colégio de São Luís, inclusive até hoje, quando a gente se encontra, só da pessoa virar e dizer assim, ah, você fez São Luís, ah, eu também fiz, já é como se automaticamente um elo ali se criasse, porque é uma escola que acaba tendo essa influência muito forte. Nós não somos patrocinados pela São Luís, é importante todo mundo saber disso. Mas parece. Parece, né? É, porque eu estou falando, eu falo bem, né, da escola. Mas, enfim, eu tive isso e essa visão mais ampla do mundo, da sociedade, do ser humano, isso acabou mexendo muito comigo. Eu fiz... Mas por que terapia ocupacional? Você podia ter feito sociologia. Já ter feito sociologia. Ou medicina. Porque eu conheci o trabalho de terapeutas ocupacionais e aí eu tive um olhar, assim, muito, muito específico para aquilo. Teve alguém especificamente que se admirava e falava? Teve, professora, e aí a terapeuta, a Bia, exatamente. Quero ser igual ela. Enfim, fui conhecer e aí prestei, passei e fiz. E aí isso foram quatro anos, entende? Então é bastante tempo. Fora, completamente fora, você nunca... Nunca fiz nada. Seus planos eram montar um consultório, seja lá o que for, alguma coisa de terapia ocupacional. Era, era por aí, tá? Eu tinha muita relação com o pessoal da psicologia, então, assim, a gente fazia, fazíamos alguns projetos e pensávamos coisas juntos. Para variar, eu tinha uma relação muito estreita com os professores da faculdade também, que, sabe, são meus amigos até hoje. Eu era esse tipo de aluna. Aí, no finalzinho da faculdade, por intermédio, mais uma vez, da minha escola, do Colégio São Luís, eles fizeram lá uma... Sabe o Brasil 500 anos, esse pedaço aí? Claro, essa época. Essa época. Aí, o Colégio São Luís, ele montou uma peça de teatro que se chamava Anchieta, Nossa História. Isso estava ligado ao Vaticano, essa comemoração de Anchieta. Mas era uma peça de escola, tá certo? Ou era profissional? Não, não, era profissional. Era profissional. Direção da Denise Delvecchio, um elenco de atores legais, profissionais. Não tinha nada a ver com a escola, só que por intermédio, porque o reitor da escola... Reitor, não, um dos padres, assim, ele é que coordenava as ações dos 500 anos no Brasil e ele era o que fazia toda a parte do pátio do colégio, né, dos jesuítas e tal. Então, ele se ocupou de fazer as ações culturais que iriam fazer essa comemoração, né, em função dessa celebração. E aí, uma das coisas era essa peça, e ele chamou a Denise Delvecchio, a gente tem uma... E foi ele que falou pra Denise, a gente tem uma aluna, e nananã... Depois de tantos anos? Sim. Sim, eu era porque, assim, eu fui uma aluna também, muito... Presente depois. Muito presente, grupo de ex-alunos, assim, isso foi uma coisa, né? E aí, ele indicou, falou, ah, vamos fazer um teste. E aí... Você nunca tinha atuado? Não. Zero. Zero. Zero, zero, zero. E, concomitantemente a isso, uma amiga minha que trabalhava na MTV, que também me conhecia da época de modelo, então, claro, assim, né, você tá afastada, mas tem pessoas que... Mas existe, claro. Você existe, tem os amigos, tem sempre alguma... E aí, eu não sei se você chegou a conhecer ela, Cris Lobo. Claro. Lembra, Cris Lobo? Claro. Então, aí, a Cris Lobo... Ai, porque agora a MTV... Ai, a MTV era um sucesso, tinha acabado de... Naquele momento, tava explodindo. E a gente quer fazer um programa, Maria Fernanda, vem você fazer. Eu falei, mas, Cris, eu tô fazendo faculdade, não tem... Eu tô em outra, entendeu? Mas é por isso mesmo que eu quero você, porque eu não quero chamar, sabe? Eu quero uma... Eu queria muito que você fizesse o piloto. Por favor, faz o piloto. Fiz esse piloto. Detestei o piloto. Na época ou só depois? Não, na época, porque aí ela me chamou pra ver. Às vezes, na época, você acha que você tá boa e depois você fala, meu Deus do céu. Ah, não, não gostei daquele piloto. Falei, credo. E ela falou, pois é, você não gostou, mas o piloto foi aprovadíssimo. E você vai fazer esse programa e vai ser você a âncora do programa. Chamava Ilha do Biquíni, era um programa, uma temporada de verão. Então, meio VJ, assim, chamando os clipes, apresentando os clipes e tal. E aí eu corri pra um lugar que se chamava Estúdio Fátima Toledo, que não era tão conhecido como é hoje. Porque ali, enfim, pesquisei e descobri que se trabalhava com câmera, não era teatro, porque não era isso que eu precisava na época. Eu precisava de uma coisa que trabalhasse com enquadramento e tal. E fui pra esse lugar. Era um estúdio ali na Rua Cubatão. Só que, chegando ali, foi que tudo aconteceu, na verdade. Foi ali que começou toda a minha história com a minha carreira de atriz. Porque eu me apaixonei perdidamente por todo aquele processo, pelos exercícios, pelas aulas, pela forma como o cinema era ensinado. E aí que foi que... Sobram, é isso? Eu não sei se eu cheguei a pensar... Ou ainda não. Pronto, é isso. Mas eu me apaixonei perdidamente. E aí eu tranquei a faculdade de terapia ocupacional no último semestre. Imagina no último semestre. Tranquei, porque aí eu estudava na Fátima. Eu fazia a peça com a direção da Denise Delvec, que foi a minha primeira peça. E fazia o programa da MTV. Então, de repente, essas coisas entraram na minha vida. Virou a tua rotina. Virou a minha rotina. Aí eu continuei fazendo o teatro com a Denise Delvec, essa peça de Ancheta. A peça ficou em cartaz um tempão. Viajou pra Portugal. Fizemos temporada em Portugal, em Coimbra, em Lisboa. Assim, deu super certo. Aí fiquei na Fátima. Fiz o programa da MTV. Aí fui fazer uma novela no SBT. Me chamaram. Fiz um teste. Comecinho. Comecinho. Assim, nunca você era principal, Aili. Não. É pedacinho. Fui fazer teste. Fiz um teste pra fazer uma participaçãozinha, sabe? De dois capítulos numa novela do SBT. E aí fui, fiz. Me lembro que contracenava com Dalton Vig. E a gente se encontra e lembra disso até hoje. É um barato. Porque a cena... Tinha um beijo na cena. Era uma namorada dele, de antigamente. Que surgiu. Que surgiu. E aí tinha esse beijo. E eu não sabia como é que seria esse negócio de beijo técnico. Você não tinha dado beijo em nada. Eu não sabia. Não entendeu? Nunca tinha feito um beijo. E falei... Ah, eu vou dar um beijo nele. Beijo, beijo. Se dane. Vou dar um beijo normal. Porque eu tinha um bife enorme pra falar. No meio desse bife tinha esse beijo. Aí terminava o beijo. Ela continuava falando do amor que ela sentia. Falei o quê? Que eu vou perder todo esse bife por causa do beijo que vai sair errado. Eu vou garantir esse beijo. Entendeu? Porque senão eu vou perder a cena por causa disso. E aí fiz o beijo. E aí eu me lembro no final que eu fiz assim. Olha, me desculpa. Mas é porque eu não sabia fazer beijo técnico. Ele falou, não tem problema nenhum. Continue assim. Tá tudo bem. Continue assim. Se quiser a gente treina mais. A gente morre de rir até hoje. A gente se encontra e morre de rir e tal. Enfim, aí fui pra SBT. Depois, por causa dessa participação na SBT... Mas agora você já achava que você ia ser atriz? Quando foi a hora que você falou assim... Bom, então é atriz que é você. Então essa hora não existiu de alguma maneira. Claro que num determinado momento eu entendi que eu amava fazer aquilo e que eu queria fazer aquilo pela vida. Mas querer, querer mesmo, eu queria ser cantora. Isso é o que aconteceu. Só que eu tive três bandas. Mas o que você fez? Teve banda? Eu tive três bandas. E aí, sei lá, não dei certo como cantora. O que é isso? Três bandas? Não dei certo como cantora. E aí... Mas o que é três bandas? Três bandas o quê? Banda de rock? A banda da adolescência. É. Que era rock. Que era na escola. Era um pouco de música brasileira. Era assim... O nosso rock nacional. A gente fazia. Era uma coisa ainda... Sabe? Quando eu tinha 17 anos. Ainda na escola. E eu fazia o vocal. E tinha um amigo meu também que fazia o vocal. Eu e ele. A gente ia revisando. Depois... Janie Rondi. Não. Janie Rondi. Não, não. Não. A gente cantava Mrs. Robinson. Eu fazia backing vocal. Às vezes eu fazia o vocal. Não, tá bom. Era legal. E depois a outra banda? A outra banda foi uma banda de rock. Foi aí que eu acabei conhecendo todo o repertório de rock. Esse repertório do rock, dos clássicos do rock entrou na minha vida. Eu já tinha uns 18, 19 anos. A gente fez vários shows. Como vocalista também? Ali eu fazia mais os backings vocais. Alguma coisa no vocal. A gente fez show no Aeroanta. Depois o Aeroanta não existia mais. Mas aí a gente fez no KVA, que era uma ou uma outra casa de show. Então, eu tive essa experiência. E depois a terceira? A terceira banda foi durante a faculdade. O período todo que eu estava fazendo USP, eu ensaiava uma, duas vezes por semana com o pianista Júlio Caroni, o baterista Dudu Portes, que era baterista da Elis. O baixista Palhinha. E aí era jazz, MPB, um repertório bem mais requintado, com outras características. Canta uma música que você cantava lá. Ah, Celso. Uma. Uma que você goste. Então vai lá, vamos cantar. Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little. Why the guards above me, who must be in the know, think so little of me, they allow you to go. Yeah, boa, muito bom. É muito lindo. É lindinho. Tem uma que é boa também, quer ver? Que eu cantava, agora que está vindo esse repertório. Eu cantava uma música chamada Piel Canela, que era super gostosa, assim, de fazer. Qual que é? Eu não conheço essa música. Aquela música. Que se queira de infinitos em estrelas, ou se queira de lanchar o mar sua imensidade. Sabe que música é essa? Não teria, não seria tão imensa as minhas tristezas. Como aquela de que dar-me e sinto amor, me importas tu e tu. Essa é fofa. Mas a que eu gosto mesmo, que eu ia te falar, é aquela Dream a Little Dream que eu fazia. Também quero ler uma canela assim. Dream a Little Dream. Stars shining bright above you. Night breezes seems to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a Little Dream of me. Que demais. Você já cantou em filme, não? Não. Ninguém usou isso? Não, não. Agora vai usar. Não é possível. É mesmo, né? Depois de ver isso, alguém vai usar. Tem que ser, é demais. É, eu adoro. Eu gostava. Tem repertório, tem muita música. Enfim, as coisas ficam. Mas por alguma razão não aconteceu, é isso? Não, não. Não aconteceu. E aí surgiram os convites todos de atriz e você parou de cantar, nem no banheiro. Os convites todos de atriz, sim. Eu nunca parei de trabalhar. Desde que eu comecei, eu não tive férias, assim, na vida. Interessante isso. Eu sempre trabalhei muito. E aí pra cantar, não, não, não. Daí não rolou, não aconteceu. Não, não. Isso foi deixando, foi deixando. Isso, ficou. E virou a profissão atriz. É meio inexplicável. As coisas vão acontecendo e aí não para. E vai surgindo trabalho e você vai trabalhando. Então, eu era muito ocupada. E aí, eu não consegui dizer isso muito rapidamente. Não, isso aqui não tem nada a ver. Por enquanto, ainda era um... Era. Tô indo. Ah, tá indo bem aqui, eu vou fazendo. Eu tô fazendo, eu amo fazer. Parecido com a história de modelo também. É isso? Que também estava fazendo e estava indo. História de modelo, eu sabia que era uma coisa... Que não era. Essa aí não. Eu sabia. Eu sabia que não era. Eu sabia, assim. Era uma coisa que eu sabia. A terapia ocupacional, eu não sabia. Porque, de certa maneira, essa faculdade também, ela tem uma influência enorme também na pessoa que eu sou, na atriz que eu sou. Eu não seria essa atriz se eu também não fosse... Por quê? Se eu não tivesse passado pela experiência que eu passei. Porque é uma experiência muito radical, a experiência de um terapeuta ocupacional. Ela é radical. Radical no sentido de ser um mergulho muito vertical na relação com esses pacientes, com essas pessoas que você vai cuidar, que você vai tratar. Normalmente é coisa grave. São coisas muito graves. São gravíssimas. Então, você pula para um outro lado da existência que é muito extra cotidiano. Não faz parte... Enfim, dessa vida como a gente mais ou menos entende. Então, por isso que eu digo... E aí, por outro lado, você estava tendo uma outra experiência aqui. Uma outra experiência. De só sonho. Não só sonho, mas... Ela também é dura. É, então. Mas ela é mais sutil. Mas naquele momento... Na ficção. Te parecia uma coisa mais... Eu achava... Que é uma realidade difícil aqui. A realidade crua e a vida da ficção. É como se você estivesse em degraus diferentes, entende? Então, essa sutileza do mundo das artes, eu acho que ela é mais adequada para a minha... Personalidade. Para a minha personalidade, para a minha vida, para quem eu sou, para a minha natureza. Então, isso ficou claro para mim em um determinado momento, entendeu? Se eu tivesse seguido na área da saúde, provavelmente eu já teria buscado recursos, eu teria desenvolvido também uma... As proteções necessárias. Para poder se proteger do sofrimento. Os meios necessários eu teria buscado. Mas, no fim, não foi essa a minha opção. E eu acho que eu sou mais útil na arte, de qualquer maneira, do que na saúde, assim. Pelo menos mais feliz. Talvez. Eu sou muito feliz na arte. Eu sou muito feliz na arte. Eu gosto, eu amo muito o que eu faço. E acho que o compromisso, de certa maneira, é muito parecido. Porque continua sendo um compromisso com o outro. Um compromisso com a nossa coletividade. Um compromisso com o nosso tempo. Então, em termos de compromisso mesmo pessoal que você estabelece, para mim é muito claro, é parecido. Só que estamos em áreas diferentes. Manifestando de maneiras diferentes. Manifestando de maneiras diferentes. O meu objeto de interesse absoluto é o outro. Sem dúvida. Só que eu não estou na saúde, eu não estou cuidando, eu não estou ali, na vida real, nessa crueza. Eu estou numa outra... Uma outra esfera. E você estourou em novela, não é isso? Pois é. Aí passei pela bandeira antes. Depois foi para a Globo. Fiz uma novela, uma personagem. Era Newton Travesso. Aí eu ia fazer uma protagonista na Record. E aí, na última hora, eles não assinaram comigo, porque também ficaram com medo de apostar numa pessoa desconhecida. Acabaram chamando uma atriz que já era conhecida e tal. E aí me pediram mil desculpas no dia de assinar. Me ligaram. Ai, não vai rolar. A gente teve reunião aqui. Você queria se matar. Aí eu fiquei arrasada. Fiquei uns dois dias super triste. Depois foi lá. Então não era para ser. E aí, justamente, dois, três dias depois, eu tive um teste para fazer. Eu falei, ah, vamos fazer, né? Agora... Estou sem nada. Estou sem nada. Estou desempregada. Estou desempregada. E fui fazer o teste com o Jaime Monjardim, que era o diretor desse tal trabalho que iria acontecer. E o tal trabalho era a novela Terra Nostra. Aí você explodiu. E aí eu peguei esse trabalho. Ali mesmo, no teste. Foi muito legal. O Jaime me perguntou, você acha que você poderia aprender italiano? Eu me lembro. A gente tem uns flashes assim. Eu falei, acho sim, poderia. Ele falou, ah, então você vai fazer essa novela. A gente vai... Era só isso? Só saber falar italiano? Não. Não, estou brincando. Eu cheguei lá. Eu cheguei lá para fazer o teste. Preparei o teste. Porque aí vem, né? Uma cena para você estudar. Não, claro. Estudei, aí era em dupla. Então eu entrei com um outro ator. E ele não era bacana. Não rendeu? Não. E eu fiquei super triste. Porque eu falei, ah, que pena. Eu vou afundar junto. Não, afundei junto. Não deu para fazer a cena. A cena não se concretizou. Não aconteceu. Não aconteceu. Falei, ah, vim até aqui. Perdi. Perdi uma tarde, assim. Mas, bom, vamos lá. Ok. Aí eu estava saindo da sala. Porque aí o Jaime falou, olha, ok, obrigada. Pode ir. Valeu. Valeu. Muito obrigado pelo tempo. Isso já quer dizer o seguinte, estou fora. Aí eu já fui para pegar a minha bolsa. E aí o Jaime vira e diz assim, não, não, não. Você não. Você fica para mim. Aí eu, ah. Aí o moço, o rapaz foi embora. Aí você fica. Eu fiquei. Aí ele falou para um assistente, chama o Caio. Aí abre uma portinha e sai o Caio Blatt. Da porta. Que excelente ator que eu adoro. Aí sai o Caio para vir fazer o teste comigo. Então aí eu repeti a cena. E a cena ficou maravilhosa. Ficou incrível, assim. Ficou linda. Aí deu certo no final. Aí ele, daí que ele falou, você acha que você poderia aprender italiano? Ah, poderia. Então tá bom. Então você vai fazer a novela. E fiz a novela. E foi ótimo. E aí... Aí depois você fez um monte de novela, não é isso? Eu não sou. Não sei se você fez um monte. Não, mas naquela época. Fiz várias. Não foi logo depois. Depois você parou. Fiz, fiz. Fiz várias. Fiz um período, assim, durante, sei lá, uns oito anos ali que eu fiz várias, uma atrás da outra e tudo. E novela e cinema... Depois... Não se davam bem. Não é isso antigamente, assim? Acho que não muito. Não se davam bem. Quem é atriz de novela, não é de cinema, quem era de cinema... É que nem teatro e... Ouviu um pouco isso. Existia isso, né? Existiu. Existiu. Hoje não, né? Hoje não. Mas, assim, era muito forte isso, né? Como é que você, em algum momento, falou, agora eu vou para o cinema? Porque a novela te deu prestígio, algum dinheiro, né? Conhecimento e tal. O cinema no Brasil, prestígio que eu digo, prestígio do ponto de vista de ser conhecida, de sucesso. E o cinema no Brasil ainda estava caudicando ainda, né? Não, estava... Começando a voltar. Começando a ressurgir. Estava ressurgindo. Foi um pouco esse período. E aí, como é que você migrou? Como é que você foi recebida no cinema? Como é que você viu essa diferença entre ser atriz de cinema e de novela? Olha, eu tive muita sorte, porque o primeiro filme que eu fiz, eu ganhei um Kikito, de melhor atriz, pelo filme Dom. Então, também foi uma surpresa, foi uma coisa maravilhosa. Claro. Mas, também, a gente precisa lembrar o seguinte, eu acho que é importante lembrar que, quando eu fiz essa novela Terra Nostra, de certa maneira, a minha experiência não era muito grande, não era assim, enorme, era uma coisa de dois anos. É pouco. Para uma atriz, é muito pouco. É pouco, né? Dois, três anos no máximo. E aí, eu acho que o que aconteceu nessa novela também foi muito forte, assim, foi uma coisa que teve um vulto muito grande, né? Foi, eu lembro. Na minha história, na minha trajetória. Então, é muito complicado, porque as pessoas, elas não são preparadas, assim, para isso, entendeu? De repente, isso tudo acontece como se uma avalanche de coisas boas e de coisas não boas viesse, entendeu? Tipo um tsunami, assim. Então, é muito difícil você administrar tudo. Emocionalmente. Emocionalmente, profissionalmente também, porque convites importantíssimos apareceram misturados a um monte de outros convites. Porcaria. Você não consegue nem... Olha, é difícil de explicar, mas é forte, é muito forte, porque eu acho que se você buscou muito alguma coisa e essa coisa acontece, eu acredito que a pessoa está muito mais preparada porque era alguma coisa que ela estava buscando e ela continuou. Já sonhou com isso várias vezes? Já pensou como é que vai ser aquele dia, aquele momento? Isso. No teu caso, você não esperava. A pessoa que não esperava nada e que, assim, que estava simplesmente tateando o seu caminho. Você não imaginava que fosse ter essa repercussão que teve. Essa repercussão. Então, quando isso acontece, é difícil porque você não está esperando. Então, eu olhando para trás, eu acho que até que eu consegui administrar muito bem. Mas eu também tenho a noção de que eu fiz o melhor que deu, mas não o melhor, não o ideal. Mas é sempre assim, não é? É. Acho que é, né? A gente sempre faz o melhor que dá de acordo com a consciência do que a gente tem no momento. Não dá para fazer diferente disso. Não tinha como fazer diferente. Mas eu vejo, eu vejo que, assim, eu tive vários convites para fazer cinema e que eu não pude aceitar porque mil coisas, porque agenda, e aí até para estabelecer as prioridades. Puxa, nossa, foi tudo muito, muito confuso. Então, eu fui fazer esse filme. Você se arrepende de alguma coisa nessa época? Ai, tem um arrependimento, assim, que eu, às vezes, penso nisso. Porque o Raul, ele me, o Raul Cortez, me convidou para fazer o Rei Lear. E eu falei, não, Raul, não, não dá. Enfim, eu não topei. Acabei não fazendo. E é uma coisa que... Shakespeare. É, Shakespeare. Com o Raul Cortez. Fazer a filha dele. Então, uma dela, a boa, as três eram ruins. A mais nova, a boa, era boa, ainda por cima, entendeu? E aí é um arrependimento muito grande, assim, que eu tenho, entende? Eu não tive essa consciência na época. Eu também não esperava o que, né? A gente também não esperava que logo ele fosse... Morrer. Morrer. Enfim, é uma coisa que eu me arrependo muito, assim, muito. Eu me lembro disso, assim, só uma coisa que me... O que que eu fiz, é? É isso, assim, depois ele foi embora, entendeu? Eu sofri muito e tal, a gente era muito amigo e tal. E aí eu fiz o filme Dom. Eu amei fazer esse filme. Porque a minha formação... Eu não fiz EAD, né? Eu tava... A minha faculdade de terapia ocupacional era do lado da EAD. Mas eu tava... Eu não fiz EAD, eu não sou de lá. Eu sou do Estúdio Fátima Toledo, que é uma formação muito específica pra cinema. Então, quando eu fui fazer o Dom, era como se eu estivesse... Você sabia o que tava fazendo. Num lugar onde eu conhecia mesmo. Eu sabia o que eu tava fazendo. E aí foi muito legal também ter ganhado aquele prêmio, porque, de certa maneira... Cedo também, né? Cedo também, muito cedo. Mas era bom o trabalho, realmente... O filme recebeu muitas críticas, mas eu gosto do que eu fiz naquele filme. É bacana. Enfim. E aí eu fiz uma coisa que eu sabia o que eu tava fazendo. E eu gosto de fazer cinema. Eu aprendi a fazer. Por quê? O cinema é uma coisa bastante específica dentro da nossa profissão, né? Porque é um mergulho muito pra dentro. Muito pra dentro, assim. Eu acho que no teatro a gente faz uma grande ciranda e convida as pessoas a participarem de um grande ritual. Então, é uma coisa energeticamente muito pra fora. Essa conexão... Você divide com o público. Essa conexão se dá com a plateia, a gente sente isso fisicamente, você sente a energia da plateia inteira, você sente como é que tá, se tá assim, se tá assado. O humor, né? O humor. Se é uma plateia mais fria, se a plateia tá dura, se a plateia tá aberta e tá afim. E tudo isso é... Influenciando a tua atuação também, né? Sim, sim. Então, os nossos vetores, eles ficam muito pra fora. É tudo muito assim. E o cinema, ele não tem esse aspecto. Ele é todo pra dentro. E é um convite pra esse espectador que vai assistir depois, no segundo momento. Muito depois, no Brasil. Muito depois, né? É um convite pra que ele pule pra dentro, junto com a gente. Então, vê... É diferente a maneira que você se coloca. Os vetores são opostos, assim. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. É quase que parece que são duas profissões. Claro que não, né? Não são. É uma só, mas é muito diferente. E eu acho que, pela minha natureza, o cinema, ele tá... Eu sou muito ligada ao cinema. Pelo fato de você ser mais tímida, assim. Eu sempre fui uma pessoa tímida. Então, o cinema, o fato de você não ter que dividir com a plateia... Isso. O que tá acontecendo te deixa mais à vontade. Tá mais em harmonia com a minha natureza, com a minha energia, com o meu jeito. Mas é engraçado uma atriz que não é exibida, não é? Mas muitos atores são tímidos. Você pode ser exibida, mas você... Mas é tímida. É tímida. Tímida exibida. É tímida exibida. Então, tem isso. Aí, o cinema, ele, pra mim, é isso. É uma coisa muito, muito que tem... Faz muito sentido pra mim. Muito sentido. O processo, a maneira de fazer... A maneira de fazer, a maneira de você se concentrar pra entrar num set de filmagem. É muito íntimo. Muito íntimo. Com toda a equipe. Com tudo que tá acontecendo. Com todo o processo. Porque, por exemplo, o teatro tem as pessoas, mas quem tá atuando lá são os atores e as atrizes, né? É. Não tem toda aquela... Tem equipe, mas a equipe não tá ali. Não, mas somos nós. Interferindo, tá certo? Isso. Somos nós, é. É mais íntimo nesse sentido, não é? Ao mesmo tempo, tem a plateia. Aí, o cinema, é um monte de gente, não é isso? Em volta. Não, mas é... Ou você se fecha, você fecha. É, você fica... A cúpula do silêncio do Agente 86. É, você fica muito. Você fica totalmente... É introspectivo, vamos dizer assim. Se a gente entender que o íntimo, a gente tá falando de pessoas, de... Não, eu sei, mas você ignora, você consegue sair fora e fazer. É porque a introspecção é tão grande que, na verdade, você se desconecta um pouco. Um pouco. Porque algum grau de conexão com a equipe sempre existe. Também é parte de tudo isso. Porque se você tem um cameraman, entende, fazendo uma câmera na mão ali junto com você, você praticamente tem que estar com ele. É. É, nós estamos juntos, entendeu? Então, ele comigo é também... Não como uma interferência, né? Não como uma interferência, mas como um complemento. Ele é um ator também. No cinema, o câmera, nesse sentido, pode ser um ator também. Ele tá muito junto. A câmera é um ator. É. E a gente, no cinema, faz muito... Trabalhamos muito para o diretor. O diretor, ele passa a ser um elemento no teatro. É outra coisa. O teatro é outra coisa. Principalmente porque no teatro, depois da estreia, o diretor, ele vai embora. Aí vocês traem ele. Aí vocês fazem o que vocês querem. Aí a nossa direção é a plateia. A gente fica com a plateia. No cinema, a gente fica com o diretor, entendeu? E quando você discorda do diretor, e quando o seu sentimento não bate com o do diretor, como funciona isso? Atuar, ele te pede uma coisa que você acha que não faz sentido. E a gente precisa entrar num acordo. Não acontece. Porque o diretor, depende do caso, nos Estados Unidos menos, né? O diretor, quase nos Estados Unidos, não tem tanto. Fora o Spielberg, o Woody Allen. O diretor, assim, aqui o diretor manda, né? Lá, o estúdio manda, né? Mais do que o diretor. O estúdio manda tudo. O estúdio faz o filme. O estúdio e o diretor, eles têm um casamento anterior. Depois que já tá tudo organizado, isso daí vai chegar pros atores, entendeu? Então esse casamento já aconteceu anteriormente, né? Tem uma coisa com o estúdio que é muito forte. E aqui, aqui é mais autoral. É mais autoral, né? Que é mais autoral. É um outro cinema, né? É diferente. O cinema, ele é um cinema que, se você pensar no Brasil, eu acho que o cinema brasileiro, ele é um cinema que reflete o Brasil. Porque são muitos cinemas. Não tem o cinema brasileiro. Eu não vejo o cinema brasileiro. Qual que é o cinema brasileiro? Você tem polos. No sul, o Carlos Gerbasi, o Furtado. Você tem Pernambuco, que é um outro polo. É um outro cinema, sabe? Cinema pernambucano que hoje, assim, pra mim, nossa, eu tenho paixão. É um cinema que eu amo. Aí você tem o cinema carioca, que é uma outra coisa. No Rio, essa produção. Você tem o cinema que é feito em São Paulo, que também tem uma outra característica. Eu acho que a gente tem um pouco... Pernambuco, cores, o país é enorme, né? Então, isso fica caracterizado também no nosso cinema. E é um cinema mais independente, muito autoral, diferente, não tem nada a ver. Não, eu sei, mas me responde. E quando você e o diretor não estão no mesmo... Porque me interessa o teu olhar de atriz, tá certo? O diretor fala assim, assim, assim. Você não sente assim. E ele insiste, você não sente. Ele insiste, você não sente. E aí? Eu vou te dizer uma coisa. Eu gosto de diretor. Eu gosto de ser dirigida, entendeu? É uma coisa que eu amo. Do cara falar, vai por aqui. Vai, eu vou mesmo. E aí você perseguir o que ele tá falando. Eu vou, eu vou, eu gosto de ir. Mas eu não abandono o que eu trouxe, entendeu? É como se você trouxesse a sua cestinha. E aí a gente, o diretor tem a dele. Então eu gosto de misturar, entendeu? Então não é porque ele tá me pedindo uma coisa que eu preciso abandonar e jogar tudo fora. Às vezes isso acontece também. Porque às vezes isso... O cara fala, não é isso, né? Às vezes isso é necessário. Você tem que estar pronta também pra jogar tudo fora. Não pode ter esse apego. Entende? Aí esse apego estraga tudo. Porque aí fica uma coisa muito... Você não vai se dedicar. Não é isso a história. A brincadeira não é essa. A gente leva. Claro que você tem que levar. Mas se precisar jogar tudo no lixo, você joga. Joga tudo no lixo. É interessante. Faz outra coisa. Entendeu? Então... Tá aberta até pra... Ter uma experiência completamente diferente daquilo que você imaginava que você ia fazer. Completamente diferente e tal. E eu tenho essa coisa de confiar. Entende? Assim, eu gosto. Sabe? Porque senão não tem sentido também pra mim. Senão não é nada. No cinema você tem que ter confiança. Porque é junto. É com o diretor que a gente faz. A gente faz tudo para o diretor. Você pensa numa respiração, num movimento, em qualquer coisa, num pensamento que vai resultar numa expressão, num movimento, num gesto. Você tem o diretor junto com você o tempo inteiro. Não conscientemente. Não entendi perfeitamente. Você não faz isso pensando. Não entendi perfeitamente. Mas é alguma coisa que está permeando a sua realização o tempo todo. Hoje, com a tua experiência já... Porque agora você é experiente. Né? É. Agora você já é experiente. Com a sua experiência, o que é o bacana de ser atriz? Por que você continua? Por que você não larga? Por que você... O que você gosta dessa experiência de ser atriz? O que te movimenta? Eu acho que a magia, pra mim, ela fica muito nesse... Nesse espelho que a gente consegue fazer. E, de certa maneira, acaba, em muitos momentos, provocando transformações. Que eu acho que, pra mim, é o grande caminho. É onde a gente pode tentar evoluir de alguma maneira. Pessoalmente. Pessoalmente, porque essa evolução pessoal, essa transformação, pra mim, é... Eu diria pra você que a gente tem alguns caminhos pra evoluir. A gente pode falar de um jeito mais místico, religião, né? Um caminho... Tá bem, um escolho seu. Mas eu ainda acho que esse caminho da transformação pessoal, pra mim, ele é assim... Através da entrega, é isso? Da entrega ao diretor, da confiança, através da vivência de pessoas que não são você? Eu acho que é... É isso? Isso, mas, principalmente, porque a gente vai virar espelho de nós mesmos. A gente vai pegar o material que é nosso, o material do qual nós somos feitos, das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, de toda a nossa vivência, da nossa experiência aqui, nesse momento, nesse mundo, nesse contemporâneo. E a gente vai conseguir transformar isso em espelho, fazer um espelho para que a gente possa se auto-observar. Então, eu acho que é a partir desse movimento que a gente consegue essa transformação, que a gente consegue chegar em algum lugar. Pra mim, o sentido desse ofício, ele mora aí, basicamente. Então, esse é um exercício... Autoconhecimento. Que ele é de autoconhecimento, ele é de auto-análise. Ele é um exercício de se libertar do ego. Porque, pra eu fazer isso, eu preciso me libertar do ego. Eu preciso colocar outras máscaras. Mas isso é uma coisa meio louca, porque existe um monte de ego na profissão, não é isso? Eu acho que o ego é necessário. Você libertar do ego, mas existe um... Pelo menos a imagem é essa, né? Sim, sim. Assim... É paradoxal. É paradoxal. Como que funciona essas coisas? Eu quero que me libertar de uma coisa que tem muito, né? E que aparece muito. Mas eu acho que esse é um paradoxo, Celso. Você precisa se libertar, você precisa muito daquilo, porque também pra realizar essa profissão, no fim, eu preciso muito do meu ego também, se concorda? E o sucesso reforça o teu ego, reforça a tua vaidade. Mas aí eu tenho que destruir, entendeu? Você vai reforçando e vai destruindo. Você vai reforçando e vai destruindo. Então, é um movimento... É alguma coisa paradoxal, mas é assim que é. É esse dragão flamejante da vaidade, entendeu? O sucesso, de aparecer, de não sei o que, do poder. Então, veja, e é muito sedutor, né? Não destrói, não te consome. É muito sedutor. Não consome. Consome muita gente, pelo menos, aparentemente. Não só nessa área. Não só nessa área. Né? Não é exclusivo. Não é exclusivo dessa área, mas assim, consome muita gente, né? Consome. Consome. Pode ser que eu esteja errado, mas a minha opinião, e não só nessa área, volto a falar, é que mais consome do que constrói. A maneira que você está colocando é que, de alguma maneira, isso ajuda, quando você briga com isso, ou quando você luta com isso, quando você cresce com isso, ajuda a crescer pessoalmente. Não é isso? Eu acho. E que isso te ajuda. E essa é a maneira que você escolheu. Essa é uma coisa super pessoal, né? Eu entendi perfeitamente. Talvez isso não faça sentido para outra pessoa. Para mim, faz, entendeu? Mas você tem que destruir sem dó. Sabe? Essa questão, assim, essas... O ego, eu acho que eu posso resumir, vai, melhor, se a gente puder pensar assim. O ego, ele é... Ah, ele é alguma coisa que eu preciso ter comigo, porque tem sua importância, mas ele precisa estar domado. Eu não posso ser... Domado quer dizer controle. Eu não posso ser controlada por ele. Eu não posso estar à mercê disso. Quem manda? Eu ou ele? Quem manda? Eu ou ele? Então... E quem é você, se você não é ele? Isso não é uma boa pergunta, não? Eu acho que ele é parte, ele é apêndice, ele faz parte, ele é parte integrante, ele é parte constitutiva, mas ele não pode, entendeu? Eu quero ser dona da minha vida, é isso. Eu acho que se a gente consegue isso... Não deixar com que a minha vaidade... Me domine. Me domine. Se a gente consegue isso, eu acho que é um bom caminho. Para a vida, é. Para a vida, para que a gente possa realizar isso. Mas você escolher é uma profissão difícil. Quer dizer, difícil por um lado, e outro é o que te coloca todo o tempo. Todo o tempo. Você está checando isso. Exatamente. Entendeu? É difícil você engatar num piloto automático. Quer dizer, difícil não. Acontece também. Mas você tem que, o tempo inteiro, você está com novas personagens, você está visitando outras existências, você está lidando com questões, entendeu? De outras pessoas que estão usando máscaras diferentes. Isso também te coloca numa certa situação que, às vezes, na vida, te dá também um pouco de... Você fica também, você tem um recuo para olhar e para se observar. Você também fica muito consciente das suas próprias máscaras cotidianas. Máscara de mãe, de esposa, de filha, de irmã, de não sei o quê. E exige, né? O trabalho de atriz e atora exige você discutir isso. Eu tenho que... Isso, para mim, eu estou em contato com isso. Faz parte do trabalho. Faz parte do trabalho é você aprofundar isso. É, entendeu? Então, eu não sou uma pessoa que acorda e acho que eu sou eu mesma, assim, e vou viver minha vida. Estou resolvida porque, sabe, sou... Mas parece, sabia? Parece? Parece. É, parece. Não, eu sei que não. Sim. Pessoalmente, eu sei que não, mas parece. Porque você é tão equilibrada, tão controlada, né? A gente nunca vê, nunca teve escândalos, né? Não tem aquela coisa associada a... Não é verdade? Tem. Parece. A superexposição e tal. É, então. Sabe por quê? Também eu cheguei num ponto que eu tenho muita paixão pelas minhas máscaras. O que quer dizer isso? As minhas máscaras, as minhas muletas. Eu não deixo ninguém mexer. Não é para jogar fora? Não venha me pedir para jogar fora nada que eu não vou jogar. Então, eu também lido dessa maneira, entendeu? Não é que eu fico rejeitando. Ah, quem sou eu? Entendeu? Estou num drama existencial porque... Não. As minhas máscaras, entendeu? Fazem parte da minha vida. Eu gosto, eu cuido. E consegue lidar com... Mas eu tenho consciência que são máscaras. Eu tenho consciência que, entendeu? Que, sei lá, que o tempo é uma ilusão. Que a gente está aqui. Que a gente não sabe para onde vai. Que a gente não sabe de onde veio. Que a gente é um... Não sabe qual é o sentido disso tudo. Que a gente não sabe o sentido disso tudo. Que a Terra está em expansão. Que o cosmos está em expansão acelerada. Que a Terra vai explodir em alguns bilhões de anos. Sim, que alguns bilhões de anos. Entendeu? Assim, que a gente está aí. Eu entendo, assim. Estou aí. Mas, em vista disso tudo... Ah, eu cuido bem das minhas máscaras. Das minhas muletas. Acredito em Deus. Adoro acreditar em Deus. Entendeu? Não me venha com essa história. Não importa. Eu acredito. Ponto. E não discute. É time de futebol. É isso? Ele é bom para mim. Entendeu? E eu acho que... O conceito de Deus ajuda você a equilibrar a maneira que você... O conceito de Deus é uma coisa importante na minha constituição. Jesuítica. Ah, eu tenho muitas divergências também, claro. Não, eu sei, claro. Eu entendo isso, mas você é feita desse barro. Eu sou feita desse barro. Então, assim, claro que a gente começa a ler, a estudar, a entrar... A percorrer tantos caminhos que é óbvio que esse questionamento aparece. E você, enfim, chega a pensar que talvez isso tudo... Fica difícil. Da costela, do Adão. Da costela, o Adão. Começa a ter umas conversas complexas. Tá certo? As conversas... Pô, será? Não é? Fica um pouco complicado. Mas é isso, entendeu? Não venha mexer com as minhas coisas que eu não vou abrir mão. Mas com muita consciência, entendeu? Você... Vê se eu tô errado, mas eu senti que o teu negócio é cinema hoje. É claro que você faz outras coisas, como você faz as minisséries, que é um tipo de cinema quase, né? É onde o cinema se encontra, né? Parecido com a televisão. É uma mistura de cinema com a televisão. Eu diria que sim. Eu diria que sim, porque... Por causa da tua característica. Tem todo o requinte do cinema, né? Não tá no cinema, está sendo exibido na televisão, mas ele é produzido artesanalmente. Essas minisséries são feitas artesanalmente, como se faz o cinema, num timing muito parecido com o timing do cinema, com todo um capricho, um requinte que é do cinema. Então, fica nessa fronteira. E é uma coisa que eu fiz muito, fiz muita minissérie. Minissérie, fiz muita minissérie, minisséries lindas, que eu tenho maior orgulho. Eu gosto, gosto muito de fazer televisão, sabe? Eu adoro. Televisão que você tá falando, novela também ou não? Eu gosto de fazer novela também. Gosto, gosto. Gosto. Hoje, por exemplo, eu tô com muita saudade de fazer uma novela, porque eu fiquei muito tempo sem fazer. E eu moro no Brasil, eu sou brasileira. A novela, ela também, ela é uma... É algo importante na nossa cultura. Um dado cultural importante, né? Então, eu sou brasileira, eu sou daqui. Então, hoje eu tenho saudade, tô morrendo de saudade. Tenho vontade, meus filhos já cresceram. Já daria pra eu fazer. No início, não. Com filhos pequenos e tudo assim, eu não conseguia conciliar. Mas hoje, por exemplo, já daria. Agora, o cinema não adianta. O cinema é uma paixão, entende? Isso é mais forte, né? É alguma coisa pela qual eu sou apaixonada. E eu comecei a gostar de cinema também, nessa minha adolescência, eu comecei a assistir muito filme. Eu gosto de assistir filme. Eu gosto do cinema. Eu acho que o cinema é a poesia em movimento, né? É a fotografia se movimentando dentro de um ritmo. Então, é isso. É o encontro da poesia com a imagem, dentro de um ritmo. Sabe? Assim, essa questão do espaço, do tempo, da imagem dentro de um tempo. Então, sucessão de imagens ali acontecendo. Isso é muito poético. Pra mim, isso é o cinema. Como você vê hoje o cinema no Brasil? Como você enxerga? Eu vejo hoje o cinema brasileiro maravilhoso. Eu sou feliz com o cinema brasileiro hoje. Então, talvez você vá escutar opiniões diferentes, mas a minha é de que, assim, sabe? Eu comecei a estudar cinema com a Fátima Toledo quando não tinha cinema sendo feito no Brasil. Assim, nenhum filme durante um ano era isso. E hoje, 20 anos depois, você tem tudo isso que a gente está vendo. A retomada, que o pessoal chama de retomada. A grande retomada aconteceu. Você tem uma indústria consolidada. Você tem uma geração de empregos. E eu acho que uma coisa importante pra gente lembrar é também a formação de uma identidade nacional. Eu, há 20 anos atrás, me lembro de que, primeiro, não tinha filme sendo exibido. Mesmo quando a retomada começou a surgir, começou a acontecer, a gente tinha também uma coisa das pessoas ainda... O público ainda não ia ver filme nacional. Hoje, as pessoas assistem filme nacional. É maravilhoso, entende? Então, pra mim, é fantástico observar isso, assim. Historicamente. Né? Porque estamos falando de 20 anos, com perspectiva. É maravilhoso ver esse cinema que a gente falou agora há pouco também, que é tão diverso. Um cinema que passou por um período que o nosso cinema ficou um tempo, assim, com uma característica muito social. Um cinema político, social. Hoje, eu acho que ele já vai divergindo também, já começam a aparecer outros gêneros. Então, eu sou muito feliz, entendeu? E acho que é essa questão, né? O cinema, ele acaba influenciando na formação da nossa identidade, sabe? Nesse reconhecer-se que o cinema proporciona. Porque quando você tem filme nacional sendo exibido, que as pessoas vão assistir aquilo que eu estava falando como atriz, de proporcionar esse espelho, tá? Dentro de um teatro, fazendo uma peça. A gente pode falar dessa mesma coisa em grande escala, quando você tem um filme nacional sendo exibido e uma sala lotada. É esse espelho que vai acontecendo. Só que aí, não só em relação a questões específicas de personagens, mas de uma cultura como um todo. Então, a gente vai lá assistir e a gente vai se reconhecer culturalmente naquela obra. Então, o cinema tem uma importância, assim, enorme. A gente não fala tanto sobre isso, assim, mas se a gente parar para pensar, é enorme. Porque o teatro, ainda assim, ele é um ritual, exige ali a presença daquelas pessoas. Mas eu acho que o cinema, ele acaba tendo, assim, um alcance maior. Porque depois tem os DVDs que são produzidos. Então, além das salas de cinema, você tem a internet, a televisão, o filme, os vídeos. Então, assim, é permeável demais, assim, é importante, entendeu? Então, se você pega e analisa os Estados Unidos, é um país que também construiu a sua identidade cultural. Muito em cima do cinema. Muito em cima disso. Então, não pode ser desprezado. Tem que ser muito valorizado, tem que ser levado muito a sério. E é isso, a gente está nesse caminho, né? É um caminho que está sendo construído e sendo feito. Não, Fê, eu vou ter que parar. Porque, senão, a gente vai passar a vida conversando com mais ou menos isso, né? É, né? E eu preciso da tua visão sobre quem somos nós, brasileiros, humanos. Qual que é a tua visão? Quem que você acha dessa nossa experiência? O que que você acha? Ah, quem somos nós? Vou falar de quem somos nós, assim, então, brasileiros, pode ser? Pode escolher. Tá. Eu acho que nós, brasileiros, temos uma grande força, tá? Acho que nós somos bons no reforço positivo. A gente é bom para aplaudir, a gente é bom para dizer que está legal. Mas a gente é fraco na hora que tem que dar limite, na hora que tem que criticar, na hora que tem que dizer, olha, precisa melhorar. Tem que... Então, a gente é fraco no rigor. Isso não é nem bom nem ruim. É assim, simplesmente. Não pode mudar, né? Mas pode mudar, pode ser, pode ser melhorado, pode ser construído. Então, é alguma coisa que eu penso muito, assim, para nós, como brasileiros, que talvez a gente precise realmente arregaçar mais as mangas, olhar mais para a gente e pensar em nós. Fazer melhor. Fazer melhor. Eu gosto disso, sabe? Não tem jeitinho. Sem jeitinho. Sem jeitinho, sabe? Sem, sabe? Dar voltinho. Rigor mesmo, sabe? Assim, rigor. Golpado. Você vê a minha... Aparece, né? Aparece. Mas está certa, está certa a minha acha. Acho que funciona isso, está falando. A gente está devendo isso, ponto. A gente... E se a gente melhorar nisso, eu acho que a gente pode ficar... A gente corre o risco de a gente ficar, assim... Muito bacana. Melhor, melhor do que a gente é. Muito obrigado. 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 Obrigado.